E atenção galera geek aí do Drops Jogos, vou convidar aqui vocês pra semana que vem, dia 25 de junho, vai rolar o Anime Science na Casa de Cultura Chico Science em Piranga. Vai rolar de tudo, vai ter a banda Arigatões, vai ter também a banda Genkibanda, além de concurso cosplay e muita diversão com RPG, card games e muito mais. O local é a Casa de Cultura Chico Science, fica ali próximo da estação Sacomã na rua Abajiba, aqui em São Paulo, pra quem estiver em São Paulo, independente da pessoa morar aqui ou apenas estar de passagem, o evento é gratuito. Então a gente se vê por lá.